O meu objetivo é sobreviver sem pisar na cor verde no mundo plano E a única coisa que eu posso usar é esse 1 pack de areia que eu peguei no criativo Então basicamente eu preciso achar uma vila dentro do mundo plano Enquanto eu procuro uma vila aqui no mundo plano Eu postei um vídeo lá no meu canal onde eu não posso tocar na cor verde Tá no primeiro comentário fixado Fala que veio por aqui Bom, eu acabei encontrando a vila aqui agora Só que sobrou só apenas 10 blocos, velho Então vamos ver se eu consigo chegar e... Consegui não pisar na cor verde, beleza Agora eu preciso, velho, craftar e pegar madeira, mano Então vamos pegar bastante madeira aqui agora Porque eu vou fazer uma crafting table E vamos tentar, sei lá, fazer alguma coisa aqui nessa vila Olha, eu consegui fazer uma crafting table E achei uma cama verde essa Eu não posso nem... É, não sei nem porque eu peguei na verdade Ah, cê tá de sacan...